Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda meu irmão e minha irmã, sinta a minha saudação e no seu coração nessa comunhão de amor que nos une. Quero lembrar a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se, curta aí agora se você puder, dê o like também e vamos juntos espalhar, compartilhando essa oração de hoje com outras pessoas. Prepare a sua água, daqui a pouquinho nós estaremos abençoando-a, tá bom? Lembre-se, daqui a pouco nós teremos o nosso Santo Terço Mariano às 20 horas, isso é uma alegria para todos nós. Com Maria, nossa mãe, nós alcançamos muitas graças por sua poderosa intercessão. Vamos iniciar com muita fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor do Cristo Redentor e a comunhão do Espírito Santificador estejam sempre com você. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos nesse amor, invoquemos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazem que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A santa palavra de hoje, meu irmão, minha irmã, vem de Lucas, capítulo 18, versículos de 35 a 43. Vamos ouvir com atenção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus já estava chegando perto da cidade de Jericó. Acontece que um cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que era aquilo. É Jesus de Nazaré que está passando, responderam. Aí o cego começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. As pessoas que iam na frente o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tenha pena de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou, O que é que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver de novo, respondeu ele. Então Jesus disse, Veja, você está curado, porque teve fé. No mesmo instante, o homem começou a ver, e dando glória a Deus, foi seguindo Jesus. E todos os que viram isso, começaram a louvar a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que esse santo evangelho oriente a nossa vida, abra a visão do nosso espírito, o nosso olhar interior para a vida eterna. Amém. Lucas capítulo 18, versículos de 35 a 43. Um evangelho belíssimo, meu irmão, minha irmã. Um evangelho que fala do cego de Jericó. E ele quer dizer que Jesus está passando. Jesus está passando pela nossa vida, assim como passou pela vida daquele cego. O homem da história, esse cego da história, ele não era e não poderia ser mesmo. A palavra de Deus não diz claramente isso. Ele não era um cego de nascença. Até porque, em um dos momentos ele diz, que eu veja novamente. Eu quero ver de novo. Alguém que tinha perdido a visão e não conseguia mais enxergar, isso sim. Apesar de não ver, aquele homem estava atento a tudo que passava ao seu redor. Por isso, quando a multidão que acompanhava Jesus passou, ele aproveitou aquele momento como o mais importante da sua vida e começou a gritar, sem medo, sem nenhuma vergonha. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Todos nós também ficamos como esse cego de Jericó. Todas as vezes em que nós perdemos, meu irmão e minha irmã, o rumo das coisas certas, das coisas santas, das coisas de Deus. Todas as vezes em que nos perdemos de Deus. Todas as vezes em que nos afastamos da vivência da sua lei. Todas as vezes em que acabamos mergulhando nossa vida na escuridão do mundo. Entregues ao pecado. Não enxergamos, não vislumbramos mais as coisas como antigamente. Falta-nos a partir daí a esperança, inclusive. No entanto, porém, nós vemos, pelo próprio cego da história aqui, o cego de Jericó, que todos nós podemos ter a nossa visão restaurada, se nós ficarmos atentos. O Senhor vai passar. O Senhor está passando. O Senhor está me dando oportunidades na minha vida. O cego não via. Claramente, é cego, né? Mas ele ouvia. Ele ouvia e podia falar. Por isso ele gritou. E apesar das pessoas mandarem no calar-se, ele insistiu. Insistiu sem nenhum receio. E foi por causa da sua persistência e determinação, que são muitas atitudes de fé, persistência da fé, a determinação é fruto da fé. Sim, isso é muito da nossa fé. Jesus, o cura da sua cegueira. Quando nós tomamos consciência de que nós estamos desnorteados na vida, que nós precisamos até de conserto na nossa vida, precisamos de fazer reparos na nossa vida mesmo, pessoal, espiritual, nós não podemos nos acomodar. Quando tomamos consciência disso, não fiquemos à beira do caminho. Para que nós sejamos curados da nossa cegueira momentânea ou do nosso próprio entendimento deturpado das coisas santas de Deus, precisamos parar, perceber a passagem do Senhor em nossa vida, perceber os sinais dele em nossa vida e gritar como aquele cego gritou. Senhor Jesus, eu estou aqui. Eu preciso ver o Senhor. Eu preciso servir o Senhor. Eu preciso de cura. cura, Senhor, então a minha falta de entendimento. Converte o meu coração. Muda a minha vida. Porque eu quero servir o Senhor. Eu quero servir o melhor. Jesus, ele vai sempre querer saber de nós o que nós desejamos. O que nós queremos que ele faça por nós. E a nossa resposta consciente, ela vai determinar o grau da nossa fé no seu poder de curar. Por isso, meu irmão e minha irmã, a grande mensagem desse Santo Evangelho de hoje, tão belo, tão teológico, que nos aproxima muito mais ainda da graça de Deus, é que nós aproveitemos. Aproveitemos o momento que nós temos. Recebamos a cura. Restauremos a nossa visão. Olhemos para a nossa vida. E peçamos o Senhor que ele tenha piedade de nós. Que ele tenha piedade da nossa cegueira. Da nossa falta de entendimento. que ele olhe por nós e nos ajude a nos levantar quando estamos caídos. Que ele nos coloque no centro quando nós saímos para a margem. que ele nos dê a graça da restauração da nossa vida. Eu peço a você que escreva aí no chat, nos comentários. Você tem coragem de gritar por Jesus? Mesmo que isso chame a atenção de todos? Você é essa pessoa que quer mudar a sua vida? Que quer transformar os seus passos? Que quer realmente recomeçar? Quando você erra, quando você erra, quando você falha, quando você foge do centro que é Jesus na sua vida? Que é o Senhor que cuida de você? A palavra de Deus está dizendo que esse homem estava à margem. Mas ele queria a restauração. Ele queria ser restaurado em sua visão para que ele pudesse enxergar novamente as coisas santas de Deus. Ele tinha ficado cego. Ele não era o cego de nascença. Ele ficou cego. Mas ele foi até o Senhor quando ele ficou atento, né? Aquela voz, aquela multidão. Viu que era aquelas vozes, aquela multidão. Ele viu que era Jesus que estava passando. E viu ali uma oportunidade. Nós também, quando vemos oportunidades em nossa vida de consertá-la. De deixá-la como ela era antes. Ou colocá-la no caminho certo. Nós vamos em busca desse reparo. Nós vamos em busca dessa solução. Ou o primeiro problema que surge, nós simplesmente paramos. Porque aquele homem encontrou problemas nesse momento. A palavra de Deus é muito clara. As pessoas que iam na frente, o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. As pessoas que iam na frente, o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. São as tentativas daqueles que não querem nada com a gente. Ou não querem nem saber do nosso sucesso. Ou não estão nem aí com a nossa vida. De bloquear o nosso caminho. Ou pessoas que querem, intencionalmente, mesmo atrapalhar a nossa vida. Por isso, o Senhor vem dizer com toda clareza. Você quer esse caminho. Você quer essa luz. Você quer viver na graça de Deus. Busque essa graça na sua vida. Não perca tempo. O Senhor quer restaurar o seu caminho. O Senhor quer fazer de você uma pessoa melhor. Por isso, meu irmão e minha irmã, coragem é o que o Senhor vem nos dizer. Logo depois que Jesus fala, traga um cego até mim, ele diz, coragem. O Senhor te chama. As pessoas que estavam ali tentando dissuadí-lo, tirá-lo do caminho, dizer para ele que ele não podia ir até o Senhor. Quando o Senhor se viu chamado a atenção, traga-o aqui. As mesmas pessoas disseram, coragem, vai até lá, o Senhor está te chamando. Meu irmão e minha irmã, que nada impeça o seu caminho para ser uma pessoa ainda melhor. Que nada impeça o seu bom desejo de servir a Deus com todo o seu coração e com todas as suas forças. Que Deus esteja sempre cuidando de você. Que Deus esteja sempre iluminando os seus passos. Isso é o que eu peço de coração. Que assim seja. Amém. Amém. E vamos com muita fé, depois de refletirmos essa santa palavra, rezar a oração dos filhos amados de Deus Pai. Vamos juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a que a serva do Senhor faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. E vamos pedir a bênção para a nossa água. Você que a apresenta aí diante do Senhor, estenda a mão comigo sobre ela. Se você não a tem, não tem problema. Nós vamos pedir essa bênção ao Senhor, também reforçando a nossa oração, tá bom? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Senhor nosso Deus, porque sois infinitamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, nós vos pedimos. Olhai, Senhor, por todos nós e nossas necessidades, e concedei na vossa misericórdia e no poder do Espírito Santo a bênção sobre esta água que este meu irmão, esta minha irmã, agora vos apresenta com fé, com devoção, com amor, cheio de confiança no coração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Vós que sois a fonte, a origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a graça da vida e da vida em abundância contra toda a doença e contra toda a cilada do inimigo. Concedei, Senhor, que por esta água e vossa misericórdia jorrem para nós as águas da salvação e possamos com o coração puro nos aproximar ainda mais de vós. Senhor dos céus e da terra, onde esta água tocar, para os ambientes onde ela tocar, quem por ela for aspergido, receba a vossa graça e as bênçãos reservadas para essas pessoas. Nós confiamos em vós, nós nos entregamos a vós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba comigo com muita fé e devoção essa água abençoada nesse instante. Amém. Faça a sua oração sincera diante do Senhor. Enquanto você vai rezando, quando eu rezo com você, alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor esteja com você. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, desça sobre você, meu irmão, sobre a sua família, sobre todos os seus, alegria, paz, saúde. E a bênção de Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus seja louvado em nossas vidas. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se, curta aí. Se você ainda não curtiu, dê o like. Me siga no Instagram, no Facebook, se você está me acompanhando por esses canais. Olha, muito obrigado pela sua companhia, viu? Muito obrigado mesmo. Daqui a pouquinho vamos fazer o nosso Santo Terço Mariano, de sempre, como temos feito, com Maria, Nossa Mãe, invocando as bênçãos do céu sobre nós, nos mistérios de nosso Senhor, Jesus Cristo. Saúde, paz, muita força, até amanhã, com as bênçãos do céu. Fique em paz, e que o Senhor te acompanhe. Graças a Deus. Muito obrigado. Muito obrigado.